Muito bem queridos irmãos, muito bem, quero deixar claro aqui por esse áudio, por esse vídeo, mais uma verdade. Olha uma coisa impressionante que está acontecendo, isto aí é impressionante, mas é cumprimento da palavra de Deus. Então quando é cumprimento da palavra de Deus, você fica em paz, você não fala nada, você deixa a palavra cumprir. Porque o próprio Jesus disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não há onde passar. Então tem que cumprir, as profecias estão se cumprindo, e está se cumprindo, e está se cumprindo. Então você dá glória a Deus, irmão dá glórias a Deus, irmã dá glórias a Deus. Olha, vamos fazer o seguinte, presta atenção nesse vídeo agora, que eu estou colocando aí na sua tela, na sua frente, para você ver, para você assistir, para você escutar, mas fique conectado, fique na comunhão, para você entender o que vai ser falado aqui. Irmãos, o que está acontecendo no mundo não é de se espantar. Por isso que Jesus lá em 24 de Mateus, falou com seus discípulos, não se assusteis. Não, não, não. Não vamos se assustar pelo que está acontecendo, e o pior está para chegar. Agora, o mais importante, irmão, olha, Deus manda te falar, receba agora, receba, receba aí agora no teu coração. Fique firme, não desista, não desanime, não pare. Olha, quando eu falo fique firme, não desanime e não pare, eu quero me referir ao seguinte, irmãos. Eu quero me referir ao seguinte, eu não estou aqui falando de religião, não. Não, 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 não. Não, não é religião que eu estou falando, não. Porque religião não salva ninguém. Tem gente que está pensando que está todo dia lá dentro da igreja, está salvo. É, está todo dia dentro da igreja, está salvo. Você está redondamente enganado. Não estou falando disso, não. Eu estou falando, sabe o que? É você estar aí na sua casa, agora me ouvindo, e é o seguinte, colocar teus joelhos na terra e reclamar pela misericórdia de Deus. É isso que eu estou falando. É você pegar seu inágio, a sua harpa cristã, e começar a cantar, a louvar o Senhor. Porque diz um ditado aí no mundo que é uma pura realidade. Coisas que há vezes que o mundo fala que é verdade. Quem canta seus males espanta. Mas está se falando aqui, ó, louvores a Deus. Não tem nada a ver com as coisas deste mundo, é completamente diferente. Né, irmão? Está entendendo, irmão? Você está me entendendo? Irmão, você está me entendendo? É com veemência que eu estou aqui pregando no canal. Está entendendo? Olha, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. Olha, receba agora aí. Receba agora, agora, no teu coração, a benção de Deus. A benção na tua casa. A benção na tua vida, tá? Até seus anos vão ser multiplicados. Você sabia? É somente você crer. Olha só, é essa palavra só. É só essa palavra. Crer de todo o seu coração, de toda a sua alma. Tá, irmãos? Então, receba em nome de Jesus essas palavras agora. Que Deus está preparando de enviar para vocês. Entendeu? Olha, eu sei que vocês estão ouvindo. E vocês vão guardar no coração. Entendeu? Ó, guarde no coração. Deus abençoe a vocês. Viu? Mais uma palavra. Uma palavra de vitória. Uma palavra de vitória para todos nós que estamos na guerra. Não é guerra material, não. Porque o mundo olha com os olhos externos. Tá, a visão do mundo é as coisas desta vida passageira que acaba, que termina, que tem fim. Mas a visão do homem de Deus e uma mulher de Deus é uma visão de águia. É, ele está numa visão espiritual. Ele está vendo do outro lado o que está acontecendo. Né? E ele sabe que o inimigo está vindo contra ele. Olha, mas os inimigos esqueceram, tá? Eles esqueceram que o poder deles são inferiores ao poder de Deus. O poder de Deus é superior. Tá entendendo? É muito mais forte. Então eles esqueceram que você está com fogo. Tá? Você está fortificado. Você está cheio de virtude. De poder. Para quando você abrir a sua boca, tá? O inimigo fugir. É isso aí mesmo. Você espaventar para longe. Escuta aqui. Vem. Vem cá você comigo, meu irmão. Vem cá você comigo, minha irmã. Olha só. Quando Jesus mandou lá os 70. Diz lá a missão dos 70. Você já leu lá? Jesus mandou de dois a dois. Mas olha só. O que os discípulos não viam. O que vocês não estão vendo. É que Satanás está descendo como o raio de fogo do céu, da nuvem. Isso vai atrapalhar vocês. Foi isso que estava acontecendo. Mas eles foram em ordem do Senhor. Eles foram em nome do Senhor. Dos exércitos. Em nome do Senhor Jesus. E você vai em nome do Senhor Jesus. Você vai em nome do Senhor dos exércitos. Os espíritos imundos vão ter que sujeitarem vocês. Espírito de enfermidade. Saia do corpo dessa mulher agora. Saia do corpo desse homem agora. Espírito de feitiçaria. Larga agora essa mulher. Larga agora esse homem. Espírito de ceguidão. Espírito da fome. Espírito da miséria. Sai da vida dessa família. Em nome do Senhor Jesus. Olha irmãos. Veja bem. Aqui quem está falando é o discípulo. Mas na verdade quem está dentro dele é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus. Então receba isso aí. Receba essas palavras. Receba essas palavras. De todo o seu coração. De toda a sua alma. Toma posse. Toma posse. Toma posse. Toma posse agora. Faz o seguinte. Dobra o teu joelho agora na parte da tarde. Hoje. Hoje. Agora. Nesse exato momento. E começa a pedir a misericórdia de Deus. Eu tenho certeza se você orar. Você orar direto. Você orar de manhã. De tarde. De noite. Até mesmo na madrugada. Deus vai ouvir a tua oração. E vai te atender. Olha com veemência que eu estou falando. Com fé. Com coragem. Senhor Deus Todo-Poderoso. Repreenda todos os espíritos malditos. Que estão nessa família. Que estão atrapalhando a progressividade dessa família. Que estão atrapalhando o progresso dessa família. Que estão atrapalhando a vida dessa família. Senhor. Senhor. Repreenda em nome do Senhor Jesus. Oh Pai. Irmãos. Quando nós estivermos ajoelhados. Orando. Vamos orar. Mas vamos pedir em nome de Jesus. Porque ele mesmo falou. O que pedires em meu nome eu vos farei. Então tenha fé. Tenha fé. Por mais pequena que ela seja no seu coração. Mas vá. Vá com essa pequena fé. Que você vai vencer. Eu tenho certeza disso. Olha só. Você acha que o salmista Davi. Tá bom. Ele só tinha 17 anos. Tá bom. Quando ele enfrentou o gigante Golias. Ele era praticamente um garoto. Um garoto. Praticamente um garoto. 17 anos. É isso. Pequenininho. Baixinho. Rui. Eles ficaram tudo olhando. Olhando de longe. Né. Observando. O exército ali. Tava tudo olhando. Um monte de exército ali. Olhando. De vários países. De várias cidades. O que que vai acontecer agora? Uma criança praticamente. Um adolescente. 17 anos. E o gigante Golias vinha. Ele vinha. Para acabar com a vida de Davi. Mas Davi foi em nome do Senhor dos Exércitos. É irmãos. Olha só. Quando você prega. Tem alguma coisa. Às vezes. Que quer prender a tua língua. Quer virar. Quer falar. Que você fala diferente. Está entendendo? Quer atrapalhar. Mas não vai me atrapalhar não. Porque eu estou aqui em nome do Senhor dos Exércitos. Falando aí com todo mundo. Que quer e que gosta de ouvir a palavra de Deus. Receba essa profecia de benção da tua vida. Receba essa profecia. Esses espíritos aí que estão infernizando a tua vida. Que estão atrapalhando a tua vida. A tua família. Que está querendo jogar maldição aí na tua casa. Seja expulsos. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor dos Exércitos. Eu tenho certeza que você está escutando essas palavras. E está guardando no seu coração. Fica com Deus. E está guardando no seu coração.